Harmonize Móveis no centro de Balneário Camboriú. Ô Hélio, que loja enorme! Rapaz, são 1.200 metros quadrados de loja esperando por você aqui. São mais de 5 mil itens a pronta entrega. Estofados, homes, dormitórios e muito mais, cara. É muita mercadoria e um showroom espetacular. Quanto tempo tem de vida essa loja, Hélio? Harmonize Móveis é uma empresa com mais de 15 anos de mercado. Hoje nós desfrutamos de um prédio próprio aqui. Talvez seja o grande diferencial nosso hoje porque a gente tem um preço muito atrativo. Não perca tempo então e faz uma visita. 4ª Avenida, número 730. Vem para Harmonize Móveis.